Pesquise no Google por YouTube Center. Localizaremos a opção para Google Chrome, hospedada no servidor Mega. Escolha a opção Baixar através do navegador. Clique em Manter e, em seguida, vá em Mais Ferramentas e Extensões. Arraste-a para o centro e clique em Adicionar. Em seguida, marque a opção Modo do Desenvolvedor. O primeiro passo estará pronto. Lembre-se de que toda extensão de terceiros deverá ser arrastada para o centro. Agora baixaremos o arquivo Policy Templates através do link contido na descrição. Após o download, abra-o. Clique em Assistente e depois Concluir. O arquivo será descompactado na área de trabalho. Abra a pasta. Clique em Windows, depois ADMX. Agora procure por Chrome.ADMX e o copie. No seu computador, abra o disco local C, o Windows e procure por Policy Definitions. Abra e cole o arquivo. Volte até a pasta ADMX e copie o arquivo dentro da pasta PT-BR. Vá novamente em Policy Definitions. E copie o arquivo para a pasta PT-BR. Volte para o Chrome e vá em Extensões. Copie o ID da extensão desejada. Agora, abra o comando Executar, pressionando as teclas CTRL-R. Digite gpedit.msc. Então, OK. Maximize a tela e ajuste a barra se necessário. Vá em Configuração do usuário, Modelos administrativos, Google Chrome. Vá em Extensões e Configurar lista branca. Habilite e clique em Mostrar. Clique e cole o ID anteriormente copiado. As demais extensões deverão ser adicionadas apenas ao ID para que não sejam mais desabilitadas. Não será necessário repetir o processo do início, apenas esta parte. Clique em OK e estará habilitada definitivamente. Agora, abra o YouTube e clique em Ir para Configurações. Clique em Player e desmarque a opção Dash, onde irá melhorar a qualidade do carregamento dos vídeos. Caso você tenha problema com a resolução, clique em Configuração, Player, Tamanho do Player e desabilite a opção Redimensionar. Tudo estará resolvido. Aproveite e se inscreva no canal. Aproveite e se inscreva no canal. Aproveite e se inscreva no canal.